Seja bem-vindo ao Ragnarok, a batalha dos deuses contra os humanos. Escolha o seu lado, os humanos ou os deuses? Quem você acha que vai ganhar no final de tudo isso? Sinceramente, eu não sei. Mas comenta aí, os deuses vão ganhar ou os humanos? Qual lado você está torcendo? Simplesmente para você que é fã de Ragnarok, estou trazendo aqui uma addon de Ragnarok. Simplesmente vou adicionar tantos personagens humanos, como o Jack. Aqui, um clássico humano interessante para não se dizer muito sobre ele. Também tem outros personagens que eu já já vou mostrar para vocês. Mas temos humanos e deuses para você utilizar. Além de algumas armas que eram valquírias. A maioria das valquírias viraram armas, nem todas. Nem todas, mas uma grande porcentagem. Então comenta aí, quem é que vai ganhar no final dessas batalhas? Vai ser os deuses ou os humanos, basicamente. Além do Jack, temos o Adão, representante dos humanos aqui. Eu, sinceramente, gostei bastante do Adão. Eu acho que é um dos personagens mais marcantes da obra. Tem também o Adão com os olhos despertados. Que ele, basicamente, pode copiar qualquer golpe, né? Até desviar. É basicamente o Sharingan da vida. Vou ser sincero. Mais cópia do que o Sharingan nunca vi na minha vida, hein? Tá, temos também aqui o Buda. O Buda level 2, né? O level 1 tá 100% bugado. Aí tem o Buda. É um personagem que o pessoal gostou bastante, o Buda. Temos também o Hades, o deus da guerra. E temos o Hades level 2. Que basicamente rasgou a camisa e tá com as pernas engessadas. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Isso já... Apesar de tudo isso, ele ainda consegue lutar. Temos também aqui o Hércules. Hércules, ele é humano, mas ele tava lutando pelos deuses. Eu também não entendi muito disso, né? Mas tudo bem. E temos o Hércules, forma total, despertado. Que é a grande mudança da forma normal, da forma evoluída dele. É que ele tem essa marca que tá maior. É tipo como se um ataca de patoagem crescesse. Exemplo, maldição do Sasuke. Não queria dizer nada. Eu não tô dizendo nada, tá, galera? Não tô dizendo nada. Tem também o Sunking Grace aqui do Adão. Temos também o Lobu aqui. E sua forma full power. Também temos o Poseidon representando uns deuses aqui. Poseidon até que tá bem legal o design dele. E o Poseidon 2.0. Que a diferença é que ele tá com... Puto da cara. Sim, ele tá puto da vida. E tal. Aí temos aqui o Sasaki. Seisaki. Sei lá o que é mais. Saki. E temos sua forma, vamos dizer, despertada ou evoluída. Tá, eu ponho aí no... O deus indígena. O deus indígena sem querer, foi. Porque tá lagando, galera. É que o Ikuni tá muito grande. Eu tô amando esse Ikuni tá maior que a China. Isso laga o meu Mine. Até o meu Mine tá lagando. E tal. E temos aqui a forma 2.0. Aqui que é a forma do Shiva evoluído. Que basicamente o bicho fica dourado. Ele dá uma de piccolo da vida. Piccolo dourado. É dourado não. Pico laranja. Eu tô meio daltônico da vida. Simplesmente além dele, temos aqui o deus do trovão. Thor. É, não é Thor igual o dos Vingadores, dos Vingadores, dos Vingadores. Mas é o Thor. É o Thor. É o Thor. O importante é que é o Thor e tudo mais. Não é o dos Vingadores, mas o importante é que é o Thor. E temos o Thor full power. O Thor sério. E temos o nosso querido Zeus. O bichinho tardias no treino. Aí temos o Zeus bombadão. O bodybuilder. O monstro saindo da jaula, fi. E temos também o deus de... O deus é... O Zeus versão puro. É, lombriga seca. Essa daqui é a versão Zeus lombriga seca. Eu não entendo porque a lombriga seca é a mais forte. Mas temos aí a versão Zeus lombriga seca. Aí tem algumas armas. Como o matelo do Thor. E as katanas duplas. Pra você utilizar e tal. É simplesmente se você gosta desse anime. E você quer se sentir na pele dos personagens. Dos deuses ou dos humanos que vão participar. Que participam dessa batalha. Você tem a... Essa daqui é a adon certa pra vocês. O download sempre na descrição. Mas antes de terminar o vídeo. Eu peço pra vocês. Comentem quem é que vai vencer no final. Será que é os deuses ou os humanos? Sinceramente eu tô bem na dúvida. Mas quem será, hein? E eu vou deixar o descart de outros atos de One Piece. Naruto e muito mais pra vocês.